A apostar já na juventude, a pensar já no futuro. Uma entrada muito simples. Um wheelie bem executado, um legeiro fecho do corpo. Mortal por baixo ali, um desacerto grande. Mortal por baixo com a meia. E tem uma falha. Custos da juventude. Exatamente, acusou um pouquinho. Mas não lhe saiu bem o elemento anterior. Ele ia e aceitar certamente um exercício, um elemento de Amidov, mas o balanço não lhe saiu bem. Ele vai recomeçar com ginasta jovem ainda. Muito bem, um gigante. Os seus pés podiam estar um bocadinho mais esticados. Um tipto também com uma legeira flexão das pernas. São demasiados ajeitos de mãos. É muito ajeitar de mãos durante um exercício e cada ajeito de mãos, como eu disse, é 0-1 de penalização. Com muitos ajeitos de mãos, o ginasta muitas vezes chega a quase atingir um ponto só de ajeito de mãos. Mas isto é inexperiência. E agora vamos ver a nota da canadiana, sem surpresa, a fazer 12 600, tanto quanto a compatriota, ou seja, abaixar muito a pontuação. Então, a Unisco devido àquela queda, a nota não surpreende exatamente por isso. Portanto, a sair claramente o lote das candidatas ao ouro. Ela nas qualificações teve 13 250, aqui com os 12 600. Com a queda um ponto, ela teria uma nota superior à que teve nas qualificações. E agora vamos ter a Emily Thomas, inglesa. Será a próxima na trave, numa altura em que ainda revemos os melhores momentos de Thier no diálogo. Cá está a inglesa, Emily Thomas. Ela qualificou 100 oitavo, com 12 pontos 12.